Não é da morte que a maioria das pessoas tem medo, mas de chegar ao fim da vida para só então perceber que nunca viveu de verdade. Foi feito um estudo hospitalar com mais de 100 idosos, pessoas à beira da morte, em seus últimos suspiros. Pediram que eles refletissem sobre os maiores arrependimentos de suas vidas. Quase todos responderam que não se arrependiam pelo que tinham feito, mas pelo que deixaram de fazer. Os riscos que nunca correram, os sonhos que nunca buscaram. Eu te pergunto, serão essas suas últimas palavras? E se eu te dissesse, ei você, acorda, qual é o sentido da sua vida? A vida não foi feita só para trabalhar e esperar pelo fim de semana e pagar as contas. Cada pessoa da terra tem um dom. Quem foi o Arnold? O que ele fez para atingir seus objetivos? Será que ele tinha um sonho? Aquele homem nunca teve um sonho. O sonho era que o tinha. As pessoas não escolhem os sonhos. Os sonhos escolhem as pessoas. Você tem coragem para agarrar o sonho que te escolheu? O sonho que te serve, que te envolve ou deixará que ele escape? Um dia desses aprendi algo sobre aviões. Algo que me deixou muito surpreso. Muita gente acha perigoso voar de avião. Mas na verdade, é muito mais perigoso se o avião ficar no chão. Eu pensei, o quê? Como assim? Quando o avião está no chão, ele começa a enferrujar, falhar e se desgastar. Muito mais rápido do que se estivesse no ar. Quando eu fui embora, eu pensei, isso faz todo sentido. Porque aviões foram feitos para viver nos céus. E cada pessoa foi feita para viver o sonho que tem dentro delas. Talvez seja a pior das perdas, ter que viver a vida no chão, sem nunca decolar. Mas existe um ladrão na sua mente, que está atrás dos seus sonhos. E o nome dele é dúvida. Ele é procurado por assassinato, por matar mais sonhos do que o fracasso já matou. Ele usa muitos disfarces. E assim como um vírus, ele te deixará cego, dividido e te transformará em um meio-que. O meio-que é letal. Você sabe o que significa? Existem muitas pessoas meio-que. Você meio-que quer mudar de vida e chegar em um shape inexplicável. Você meio-que quer ser uma pessoa de valor. Matemática simples. Sem cálculo complicado. Se você meio-que quer algo, você meio-que alcançará os resultados que deseja. Qual é o seu sonho? O que acende a sua faísca? Você não pode meio-que querer. Você tem que querer com todo o seu coração. Terá que batalhar. Sim, não existem atalhos. Você cairá várias vezes. Mas quem está contando? Lembre-se, não existe montanha sem subida. Se quiser chegar ao topo, é preciso superar os obstáculos. Haverá momentos de estresse, coisas que te deixarão comprimido. Luta e crítico são pré-requisitos para se alcançar a grandeza. É a lei do universo e ninguém escapa dela, porque dor é vida. Mas você pode escolher sua dor. A dor em busca do sucesso. Ou a dor de ser perseguido pelo arrependimento. Aceite esse conselho. Não pense duas vezes. Nós temos um dom, chamado vida. Não há desperdício. O passado não te defina. Pelo contrário, você renasce a cada momento. Então reconheça isso agora. Às vezes você precisará saltar e abrir as asas na descida. É melhor tentar antes que seja tarde. Porque na vida todo tempo é pouco. Sei que pareço um pastor falando, mas se você não usar esse dom, você não trairá apenas a si mesmo, mas a todo mundo. Que invenção você tem na cabeça? Que ideia? Que cura? Que habilidade você tem dentro de si para oferecer ao universo? Uni significa uma. Verso significa canção. Você faz parte dessa canção. Pegue o microfone e seja corajoso. Cante com o seu coração no palco da vida. Você não pode voltar e fazer um novo começo. Mas você pode começar agora e fazer um novo fim.